Gente, sobre o Clube da Esquina já falei muito aqui, não me canso de falar, mas hoje eu falo especialmente dessa música, Trend Doido, que consta nesse álbum magnífico, lançado em 1972 por Milton Nascimento e Loborges. Claro, há que considerar da trupe brilhante que acompanhavam os caras naquela gravação. Muita gente do som imaginário, Wagner Tiso, Tavito, Robertinho Silva, baterista, enfim. Era uma turma de notáveis, muita gente bacana e nada mais nada menos do que Beto Guedes, que faz alguns vocais nesse disco, toca guitarra, o baixo e o escambau, Toninho Horta, enfim. São muitos nomes, mas a autoria das canções, a sua grande maioria, Milton Nascimento e Loborges. Eu já interpretei algumas coisas aqui do Clube da Esquina, não especificamente só desse disco, mas desse que foi o movimento dos mais brilhantes da música popular brasileira. Mas hoje eu escolhi uma canção com a qual eu tenho uma particularidade, um certo, um afeto diferente. O disco que foi agora, que faz 50 anos, agora, nesse ano, e que foi recentemente, através de uma pesquisa, de uma enquete feita com gente da área, músicos, jornalistas e tal, eleito, o disco mais importante ou o melhor disco da música popular brasileira. Eu não sou muito afeito à competição dentro da música, entre listas e não sei o que, de melhor ou pior, enfim. A gente sempre acaba cometendo algum tipo de injustiça, mas, inegavelmente, trata-se de um disco muito precioso, reconhecido não só aqui no Brasil, como também lá fora, né? Vira e mexe, toda hora, algum grande artista internacional se refere a músicas desse álbum, ou aos artistas, né, ou esses grandes caras, Milton Nascimento e Loborges. Recentemente, Alex Turner, do Arctic Monkeys, falou que foi muito influenciado em uma das suas composições por músicas do disco do Loh, né, do disco do tênis, que o Loh veio fazer logo depois, se não me engano, ainda em 72, depois de lançar o Clube da Esquina com Milton Nascimento. Então, a gente não precisa de mais, né, vamos dizer, mais referências. É um disco elogiado e muito importante para a música popular brasileira, e é também muito importante para mim, porque sou uma pessoa, eu me considero um cara criado ao som desse álbum, porque na minha infância, né, eu escutei muito de tabela, né, pelo meu pai e minha mãe, que gostavam desse disco, então eu sou muito familiarizado com esse álbum, que sintetiza muito aquela cena, o momento da cultura brasileira ali, né, a influência da música religiosa que tem nas coisas que o Bituca faz, a influência da música latina, da música indígena, do rock, do folk, do progressivo, trazido talvez também pelos integrantes do Som Imaginário que participaram desse álbum, enfim. É um disco multifacetado, né, aponta para várias vertentes, a vertente latina e a afro, né, em Cravo e Canela, né, coisas do Bituca. Um disco que é inovador, né, até hoje seria, né, e que muito me toca porque faz parte da minha memória afetiva, como eu falei, de ter escutado desde novo. Acontece que um dia chegou até as minhas mãos uma guitarra e eu virei músico, eu virei músico, tive uma banda e tal, e fui depois de algum tempo encontrar com esses caras, né, encontrar na vida, encontrar nos palcos, né, no corre-corre das nossas vidas e tal, e o Bituca acenou muito, assim que o Skank ensaiou seus primeiros passos, o Milton, para a minha surpresa, porque eu achava que eu não fazia uma música muito afeita ao gosto dele, bobagem também, coisas de principiante, né. Ele adorou o Skank, as primeiras coisas que ele ouviu e foi muito taxativo. Que legal uma banda ser de Belo Horizonte e ter uma outra pegada com uma proposta musical muito diferente da nossa, mal sabia ele naquela ocasião, mas ele disse isso e foi muito carinhoso com o Skank e acabou participando de uma música que a gente tocava dele, raça, né, que a gente tocava dele nos shows do Skank com muita frequência, ele veio para cantar com a gente por mais de uma vez. O Lô depois, para quem não sabe, né, virou meu parceiro, é meu parceiro na música Dois Rios, junto com o Nando Reis, fizemos um show que virou DVD. E aonde eu quero chegar? Na faceta Lô Borges, do Clube da Esquina, A música que mais me pegou, claro, a gente poderia falar de Girassol da Cor do Seu Cabelo, Trem Azul, Paisagem na Janela, mas a que mais me pegou foi uma música lá do B desse disco, que é o Trem de Doido, que eu sempre me lembro das noitadas com amigos, ainda muito jovem, Belo Horizonte, e Trem de Doido era uma espécie de hino, o hino daquela turma da qual eu fazia parte, a gente escutava com muita frequência, obviamente com estados alterados de consciência, que permitiam um a outro tipo de percepção ali daquele som. E eu, assim que vi, vislumbrei a possibilidade, né, de encontrar com o Lô, que também acenou positivamente, foi ainda além do Bituca, porque gravou uma música nossa, o Te Ver, primeiro no seu álbum, Meu Filme, de 95, o Lô gravou a música minha, do Chico Amaral, Te Ver, e o Bituca iria gravar depois, Resposta, né, no álbum dele, o Kruner. Mas aí, eu fiquei conhecendo pessoalmente o Lô, me declarei pra ele, foi só ser um fã, tenho todos os discos, vou a todos os shows, e surgiu dali, desse encontro na casa, se não me engano, do Chico Amaral também, meu parceiro em várias músicas, surgiu a ideia de fazer um show juntos, e a gente começou a tocar juntos, e nesse show, a gente tocava coisas do Lô, coisas minhas, obviamente, né, e eu pedi, falei, Lô, eu preciso tocar a Trem de Doido, porque é uma das suas composições que eu mais gosto e tal, ele falou, caramba, tinha um tempo que eu não tocava ela, não tava no meu set list, mas eu volto, voltamos com a Trem de Doido pro set list, e foi muito legal, porque ela virou uma música obrigatória, toda vez que eu subo no palco pra tocar com o Lô Borges, a gente canta Trem de Doido, recentemente, no show Clube da Esquina do Bituca, cantei de novo Trem de Doido, né, com a banda do Bituca, e é uma música pela qual tem realmente uma fixação, uma coisa, me toca de uma maneira muito especial, e por falar em tocar, eu não tinha me tocado, porque eu ainda não tinha, nesse ano de cinquentenário do disco Clube da Esquina, e que o disco foi eleito o melhor disco da música popular brasileira, eu não tinha ainda tocado Trem de Doido, então, tá pago, eu fiz uma humilde interpretação dessa música, e pra mim é uma pérola do álbum Clube da Esquina, e da música popular brasileira, Trem de Doido, Voz e Violão, vamos a ela. Noite azul, pedra e chão, Amigos num hotel muito além do céu Nada a temer, nada a conquistar Depois que esse trem começa a andar, andar Deixando pelo chão os ratos mortos na praça Do mercado Quero estar onde estão os sonhos desse hotel Muito além do céu, nada a temer, nada a combinar Na hora de achar o meu lugar no trem E não sentir o pavor dos ratos soltos na praça Minha casa, ei, minha casa Não precisa ir muito além dessa estrada, não Os ratos não sabem morrer na calçada É, é hora de você achar o trem E não sentir o pavor dos ratos mortos na casa Sua casa, ei, sua casa Quero estar onde está Os sonhos desse hotel muito além do céu Nada a temer, nada a combinar Na hora de achar o meu lugar no trem E não sentir o pavor dos ratos soltos na praça Minha casa, ei, minha casa É, é hora de você achar o trem E não sentir o pavor dos ratos soltos na casa Minha casa Minha casa, ei, 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 minha casa A CIDADE NO BRASIL